Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Natália, assistentes presentes, meu boa noite. Senhor presidente, gostaria de parabenizar com muita ênfase o secretário de esporte de nosso município, o prefeito Cláudio Linhares, por estarem apoiando o esporte e agora mais recente a modalidade da canoagem que vem dando uma alegria muito grande às crianças ali do Silvio Soares, o vereador Messias deve estar percebendo isso e os demais colegas que não conhecem, a gente convida a participar amanhã de 8h30 na parte da manhã até às 11h e de meio-dia às 16h30 na parte da tarde. estará sendo feito o trabalho ali com essas crianças, principalmente as crianças ali do Silvio Soares. Então, é um entendimento que a gente tem, que a gente envolvendo as crianças após o seu período escolar com coisas boas, nós vamos com certeza criar crianças mais saudáveis, com ideias boas. E outra questão que o secretário Alcinei trabalhou e vem trabalhando também é o futebol, o sub-13, o sub-14. Esse final de semana foi no campo do São Henrique, onde levou para lá várias comunidades. E quem foi campeão lá? O campeão foi o time sub-14 do Silvio Soares. Então, a gente vê essa integração de bairros, essa integração das comunidades, a gente revive e relembra os momentos que o nosso presidente Toninho jogava futebol, tem a canela dura, mas já jogou futebol, o vereador Fernando também, eu lembro que falaram que ele jogou várias partidas, mas só fez um gol. Mas é importante a gente ver que as crianças estão sendo trabalhadas. Então, venho aqui, senhor presidente, trazer o meu agradecimento ao prefeito e ao secretário Alcinei por estarem desempenhando esse trabalho tão bem com as nossas crianças. Senhor presidente, com relação a essa questão do transporte urbano municipal, Estive hoje conversando com o nosso procurador, doutor Jader, tirando algumas dúvidas com ele, e esse assunto retornou à nossa bancada. É uma solicitação que o prefeito faz para que os vereadores analisem essa questão, para que o prefeito possa iniciar a licitação para esse transporte, que é de tanta importância para os nossos munícipes. Então, como é uma questão que o prefeito pediu a opinião dessa casa, e essa casa, ela nada mais é do que a representação popular, eu peço ao nosso doutor Fernando, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, que possa, junto com a vereadora Natália e comigo, que faço parte dessa comissão, formarmos aí, organizarmos aí uma audiência pública, onde nós podemos reunir todas as comunidades mais distantes, e eu vou permitir a parte à vereadora Natália e concluo já. Pode crer, vereador, que realmente o senhor vai ter meu apoio, porque eu acredito que a gente vai ter que escutar a população, para que a gente não tome decisões somente pela nossa opinião, que a gente possa estar escutando. Acredito na importância disso, sempre que são feitos esses movimentos, a gente consegue algum resultado, por menor que seja. Então, eu estou de acordo, eu acho que sim, que a gente tem que fazer uma audiência pública para estar escutando a população e somente estar aqui transmitindo ao executivo que a gente escutar nessa audiência pública e escutar nas ruas, para que, de certa forma, esse serviço seja bem oferecido para essa população que vai estar utilizando. Obrigado, vereadora. Permitir, o doutor Fernando pediu primeiro, presidente. Pode ceder. Passar para o vereador Toninho, a parte. Vereador Paulo Henrique, parabenizar a vossa excelência, pela indicação da criação, organizar a audiência pública, porque isso vai melhorar muito a qualidade de vida do nosso munícipe. Colocar uma linha, o pessoal de Macabuzinho sempre tem muitos anos já pedindo, o pessoal de Santa Maria, Piaba, Santo Agostinho. Então, isso é um avanço muito grande. O importante é participar a população, participar os munícipes, ir para Santo Agostinho. Ah, que Santo Agostinho não venha participar devido à dificuldade, mas ver com o prefeito, o executivo, se não coloca um carro, um ônibus, buscando a população, o que é importante eles ouvirem. Então, acho que a dificuldade das localidades é participar devido a não ter o transporte, porque eles vêm no horário marcado. Então, se colocar, for lá convidar, fazer um trabalho, vai vir Santa Maria, vai vir Ipiaba, Santo Agostinho, Piteira, lá no Socorro. Isso vai ser um avanço muito grande para o município. É uma linha urbana dentro do município. Vai melhorar, facilitar para uma mãe vir ao hospital, trazer uma criança, marcar um médio no horário de médio, colocar, ver, trabalhar com o prefeito, ver quais são os melhores horários, horários de mais importantes, de mais emergência, no horário mais na parte da manhã, aí, devido a um, oito horas. Tipo assim, é importante o vereador, porque o vereador vai até a comunidade, ver a real necessidade, ouvir a população. Qual o melhor horário de Santa Maria para vocês aqui, quantos horários vocês precisam, como que é. Então, isso é importante, o povo vai ficar muito grato por dar essa atenção a eles, por participar eles nisso daí. Porque a gente vai lá e bota um horário de nove horas da manhã. Não interessa muito, porque eles têm médico aqui de manhã, tem que pegar. Então, colocando um horário, quanto mais cedo para eles é melhor. Então, é importante participar. Quero parabenizar a Vossa Excelência. É fundamental participar da população, o povo tem que participar. Agora, fazer um jeito com que eles venham até essa casa, no dia da audiência pública. Facilitar também isso. Quero parabenizar a Vossa Excelência, a Comissão, o Dr. Fernando, a vereadora Natália, e toda essa casa. E parabenizar também o Executivo por estar tomando essa atitude, que já era até muito tardia, mas já está acontecendo. Mas, fica aqui meus parabéns também. Obrigado, vereador. É importante, eu agradeço a parte dos nobres vereadores, e a gente vê a importância, até, vereador Toninho, da participação do Executivo nessa audiência pública também, de algumas secretarias que se tornam importantes e imprescindíveis à sua participação aqui nessa audiência. Então, vamos organizar junto com o nosso presidente, o Dr. Fernando, com o membro, a vereadora Natália, e vamos fazer uma audiência pública que vale a pena a participação, com certeza, da população dando a sua opinião, trazendo a sua sugestão, para que possamos, assim, fazer uma... a Prefeitura ter a oportunidade de fazer uma licitação com todos esses dados em suas mãos, para que o beneficiado disso seja realmente o nosso povo, que tanto precisa desse transporte urbano municipal, que vai atender um anseio tão antigo dessa comunidade, que a V. Exª disse, aí, de Santa Maria, Capelinha, Macabuzinho, São Domingos, Piabas, Curato, Santa Agostinha, Amorosa, e outras comunidades, e os bairros aqui, mais chegados, aproximados ao centro. E a questão que a V. Exª disse, o vereador, junto com a população, ele pode, no momento ali da audiência, não, se a linha vai até aqui, ela pode prorrogar, prolongar, até mais à frente, mais adiante. Então, é importante, sim. Sr. Presidente, o vereador André, no momento, ele vai ser gentil e generoso com a gente, vereador, que é um assunto muito importante. E deixar que essa casa ainda tem muitas outras coisas para apresentar para a nossa população. Nós temos trabalhado nisso, os vereadores todos estão centrados, estão imbuídos em buscar melhoria para a Conceição de Macabu. E essa é uma das coisas que se encontram, nos projetos que se encontram nessa casa. Mas, hoje, o nosso procurador nos atentou a isso, para sentar e tratar desse assunto. Todos os colegas do vereador, o vereador André também, o primeiro a falar, falou sobre o assunto também. Então, tem muitas outras coisas que essa casa aqui também vai estar apresentando para a nossa população. e essa é um dos ganhos que o nosso povo tem a se beneficiar. É importante, vereador Santos, não é, Santos? A gente já está aqui há um tempo, a gente já vem trabalhando, questionando, cobrando isso, porque Macabuzinho, essas localidades, esses bairros magistrantes, no caso, Macabuzinho, 2º Distrito, vem cobrando muito isso, vereador André. Já há tempo, a gente nessa casa, Santa Maria, então, acabou aquela linha que tinha aqui, São Anselmo, da Transmac, e ficou o pessoal vindo que isso está dependendo de carona e dependendo de ônibus escolar. Aí, chegam a época, o secretário corta o ônibus escolar de carregar os munícipes, e eles ficam a depender de carona. Isso é horrível, constrangedor, e nós, representantes do povo, levar isso para a comunidade, levar isso para o nosso povo, isso vai ser uma maravilha. E o preço, uma coisa bem acessível, isso vai ajudar muito na economia deles, porque hoje, se você pagar um táxi 40, 50 reais, ele vai dar para mim, 10 vezes na rua, resolver a sua expendência. Obrigado. Verdade, vereador Toninho. Só para encerrar, senhor presidente, cada comunidade tem a sua peculiaridade. Por exemplo, Santa Maria. Muitos não sabem, mas Santa Maria, é uma questão que pode surgir, como exemplo que eu vou dar aqui, são essas peculiaridades de cada localidade. Santa Maria, uma vez por mês, vereador Toninho, eles se reúnem, e um fazendeiro lá paga um ônibus para que a comunidade toda venha fazer compras aqui no município. Então, essa é uma peculiaridade de Santa Maria. Outras localidades distantes têm também a sua peculiaridade. Então, é isso que a gente tem que trazer à tona para que, depois que se bata o martelo, por que não falou isso, não falou aquilo? Então, é uma oportunidade que a gente vai ter, e vai dar à comunidade, dela expressar a sua vontade e a sua necessidade nesse dia, na audiência pública. Então, senhor presidente, fico muito feliz por essa iniciativa que tive de buscar, de provocar essa audiência pública, e espero que seja uma ferramenta de muita valia para que venha dar certo. E parabenizar também, senhor presidente, o prefeito, que vem se preocupando também com essa questão, que é uma questão que, às vezes, o prefeito passa despercebido, não quer tocar, porque é uma coisa complicada, complexa. E o prefeito Claudio Linhares, junto com o levantamento, que eu venho acompanhando esse levantamento lá com o secretário Luiz Imbiriba, que é um secretário também de suma importância nesse governo, tão competente de Claudio Linhares, e a nossa cidade só tem a ganhar com isso. Então, vereador, por se tratar de um assunto importante, eu vou permitir à vossa excelência que conceda a parte, rapidamente, à vereadora Natália, para que a gente encerre essa pauta. Pois não, vereadora? Na oportunidade de falar sobre Santa Maria, na quinta-feira, na última quinta-feira, antes do feriado, estive em Santa Maria e fiz questão de entrar no ônibus escolar para ver qual é a rota dessas crianças, como que funciona. E pude perceber também, senhor presidente, além da dificuldade, vereador, dessas pessoas estarem pegando uma carona, porque a dificuldade desse transporte, a estrada também se encontra com muita dificuldade. Nós temos a direita que consegue seguir, até o final tinha uma ponte quebrada que atualmente foi consertada, e o lado esquerdo, onde ainda tem residência com crianças ali, que estudam ali, e a dificuldade de entrar com ônibus, aliás, não há condições de entrar com ônibus ali. E a experiência foi ótima, de você perceber ali, você se colocar no lugar daquelas pessoas ali, perceber a dificuldade que elas passam, e acredito que outras comunidades distantes, também, como Curato, tem, mas Santa Maria, por ser uma extensão muito grande, e também aquela estrada com muito buraco, causa um constrangimento, um sofrimento para aquela população ali, então, a gente tem que estar atento a esses detalhes, porque prejudicam as crianças, também quando chove, muitas crianças ficam sem ir à aula, já ouvi relatos dos motoristas também dizerem que ficaram atolados por três vezes, então, vê a secretaria que pode estar dando um reforço aí, nessa área, tá bom? Obrigada, vereador. Com certeza, vereador, a manutenção das estradas até tendem a melhorar com essa licitação sendo feita, porque a cobrança do próprio empresário vai ser muito grande em cima disso, então, a questão, no geral, só vem a melhorar se Deus quiser, então, muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo cedido, são essas as minhas palavras, fiquem todos com Deus, uma boa noite. e aí, Obrigado.